Nessa pegada, porque isso eu acho muito forte, me conta um pouquinho mais, no meio do furacão, como é que foi o seu sentimento de falar não para uma proposta tão fodida nos olhos da sociedade ou dentro de um parâmetro que fazia sentido no momento, para você? Exato. E como é que foi, no meio do furacão, o seu sentimento ali? E me fala qual foi o principal aprendizado que eu, assim, adiantando aqui, eu sei que você tem isso muito bom, que é o conforto com a incerteza, com o inseguro. Me fala um pouquinho de como foi o seu sentimento no olho do furacão, desse não, e depois como que isso contribuiu para desenvolver essa sua característica ali. Tá. Então, o meu sentimento era de muita dúvida, eu estava assim, pô, o que eu faço, não sei o quê, e era muito mais a questão da projeção para frente. De eu entender assim, pô, é esse o caminho que eu quero? Isso vai me levar aonde eu quero chegar? E era um caminho possível, sem dúvida. Mas, o meu ponto é, desde que eu entrei na empresa, eu queria entrar, sugar o máximo que eu pudesse, de conhecimento, aprendizado, enfim, para depois aplicar. e eu sempre pensei entre os meus negócios, certo? Então, ali era um desvio, eu já tinha o meu negócio, era um desvio para depois voltar no curso normal. E, por mais que eu aceitasse aquela oportunidade que envolvia a sociedade, era uma holding, etc., aquilo não seria o meu negócio exatamente, porque eu ainda seria um sócio minoritário, eu não ia ter a liberdade, a autonomia, do ponto de vista, assim, do ponto de vista legal, assinado, do acordo, tal, eu ia ter. Mas, no final das contas, ia ser dinheiro dos caras, ia ser a ideia um pouco dos caras. Então, eu ia ser um funcionário com participação, eu não ia ser o dono do negócio. Então, o meu sentimento foi assim, de, cara, será que isso vai me levar onde eu quero, tal, não sei o quê, dúvida, rolou um pouco de medo, mas eu nunca me paralisei por isso, desde antes. Eu sou um cara que eu, eu digo que eu me tornei empreendedor, as pessoas não nascem, alguns falam, ah, mas isso é não nato, é nato o que você tem, não sei o quê, mas não acredito nisso, acho que a gente trabalha para isso. Depois de 10 anos fazendo isso, isso é claro que fica nato, porra, em qualquer um. 10 mil horas fazendo a parada, tranquilo, Tomando nata mesmo todo dia, irmão, primeiro ano, segundo ano, faz um produto, porra, fale, faz outro, quebra, faz outro, não dá certo, faz outro, não sei o quê, uma hora você vira nato. Aí, aí eu falo, não, isso a gente constrói. Então, assim, esse, esse perfil empreendedor me permite também, hoje, tomar decisões, arriscadas, comprar risco, de fato, e foi o risco que eu comprei. Olhando em retrospecto, foi ótimo, é claro, e é difícil falar, porque a gente não sabe qual o resultado daria aquele caminho, mas você tem indícios, e eu acho assim, se eu não tivesse passado por aquela experiência, e se eu não tivesse negado essa proposta, eu não teria conseguido construir a HLabs, por exemplo, foi muito bom, e um puta que é isso, é super legal, uma empresa que hoje, pô, está prosperando para caramba, e é de fato minha, agora hoje em dia é menos minha, porque eu estou mais sócio e tudo, mas enfim, era do jeito que eu queria fazer. E dá uma contextualizada só para quem não conhece a HLabs, que é a empresa, só um minuto. Tá, então, a HLabs é uma empresa que começou como desenvolvimento de software, e foi trabalhando em projetos de desenvolvimento de sistemas, e evoluiu para implantação e inovação e transformação digital de grandes empresas. Então, hoje tem clientes como Sony, Montreal, ESPN, B2W, GE, enfim, são empresas em geral grandes, algumas da área de financeiro, fintech, Descomplica, na área de educação, Pagnet, enfim. E a gente até inclusive hoje dividiu a empresa em duas, então, recentemente, nasceram a Impulso e a Ignus. E é uma empresa completamente remota, com uma cultura super diferenciada, é uma equipe ainda pequena, relativamente pequena, mas chegou a ter 80 pessoas, quando a gente era no modelo de HLabs, hoje a gente tem na Impulso 500 colaboradores, e na Ignus está com uns 30, então, são projetos, naturezas diferentes, e a Impulso hoje é uma rede, está num modelo exponencial, super novo, super ligado ao futuro do trabalho, enfim. Então, é um negócio que vem dado bastante certo, e está crescendo, cresce em taxas bastante grandes, está tudo fluindo muito, muito bem, super saudável, não teve investimento nenhum, não tem investidor, não tem dívida, geradora de caixa, enfim, é um puta negócio. Então, se eu não tivesse falado aquele não, eu não teria conseguido construir esse negócio, eu teria feito outras coisas, mas essa não, e a história seria diferente, e eu acredito que ela iria ser, poderia ser muito boa, poderia ser que eu estivesse muito rico agora, muito milionário, coisa que eu não estou, mas eu tenho quase certeza que eu não iria conseguir ter viajado, por exemplo, mais de quatro meses, por ano, posterior, nos últimos cinco anos, como eu fiz, e indo para onde eu quisesse, feito o que eu quisesse, trabalhando remotamente, e tudo mais. Então, são esses trade-offs que rolam, e eu acho que é difícil a gente saber no momento que a gente fala ou não, mas você tem que criar as condições. Então, eu tive, eu tive assim, uma certa insegurança, porque em algum momento eu queria também o que ele estava me propondo, bastante, o medo não foi tão forte, porque eu não tenho muito medo da vida, assim, eu vou fazendo as coisas, eu sei que isso, quem me embasou bastante para ter, para viver meio que sem medo da vida, foi até a religião, o espiritismo, então, eu tenho assim, através do espiritismo, eu fui, sempre fui, bastante religioso, nesse sentido, de estudar, de praticar, etc., eu sinto muita segurança na vida como um todo, assim, em termos de que, ah, beleza, se uma coisa acontecer de ruim, é porque tem que acontecer, e aí eu vou me virar, e aí as coisas vão melhorar, enfim, acho que não tem muito o que comer, nesse sentido. Então, eu fiz, e aí tomei essa decisão. Tchau.